Fala Alfredão, fala Jéssica, tudo bem com vocês? Galera, mais uma resolução maravilhosa de questões para você. Atendendo ao seu pedido, vamos trabalhar muitas questões. Hoje vamos falar sobre ciclos biogeoquímicos, um dos assuntos mais importantes para os vestibulares dentro da ecologia, beleza? Antes de você começar, de continuar, se inscreve no canal, dá aquele like, comenta aqui o que você está achando desse trabalho. Outra dica, o material que nós vamos utilizar, está no link aqui abaixo na descrição, beleza? Tamo junto e roda essa vinheta! Vamos nessa, galera? Então, uma questãozinha maravilhosa para a gente, falando sobre ciclos biogeoquímicos. Se você não conferiu ainda as aulas ou a aula sobre ciclos biogeoquímicos, o link está aqui na descrição também e eu espero te ajudar também com a teoria. Agora vamos focar nas questões. Primeira questão, uma questão importante aqui do Enem, beleza? Ela fala assim, o ciclo biogeoquímico do carbono compreende diversos compartimentos entre os quais a terra, a atmosfera e os oceanos e os diversos processos que permitem a transferência do composto entre esses reservatórios. O estoque de carbono armazenado na forma de recursos não renováveis, por exemplo, o petróleo, são limitados, sendo de grande relevância que se perceba a importância da substituição de combustíveis fósseis por combustíveis de fonte renovável. A utilização de combustível fósseis interfere no ciclo de carbono, pois provoca, vamos pensar, ele está falando do combustível fóssil petróleo. Esse carbono está lá embaixo há milhares de anos, por muito tempo, então a gente pode pensar assim, peraí, ele estava fora de circulação, ele estava guardado ali. Uma vez que eu utilizo isso, o que é que eu estou fazendo? Devolvendo para a atmosfera na forma de CO2. Quando eu utilizo combustível desse tipo, eu queimo, vai liberar através da combustão esse cara e ele vai de volta para a atmosfera. Consequentemente, a quantidade de carbono na atmosfera aumenta. Então, letra A, aumento da porcentagem de carbono contido na terra. Opa, ele continuava na terra, ele estava na terra, ele estava fora da circulação, ele estava fora da atmosfera, beleza? Letra B, redução da taxa de fotossíntese dos vegetais superiores, vamos pensar. CO2 é um dos fatores limitantes para a fotossíntese. Então, se eu estou aumentando a concentração de CO2, a tendência é que eu aumente também a atividade fotossintética. Letra C, aumenta a produção de carboidratos de origem vegetal. Pode ser ou não? Pode, porque eu vou aumentar a atividade fotossintética. Ah, Bilbil, então é melhor para a gente, porque se tem mais CO2, aumenta a fotossíntese, consequentemente, aumenta a produção de moléculas orgânicas e de oxigênio. Pense isso não. Foi mal. Pense isso não. Por quê? Porque até o vegetal pegar esse CO2 e produzir em grande quantidade, eu vou ter o acúmulo desse CO2 na atmosfera e isso causa alguns danos aí. Letra D, aumenta a quantidade de carbono presente na atmosfera. Opa, pode ser ou não? Pode. Segura aí que tem duas opções que a gente já viu que pode estar certa. Letra E, redução da quantidade global de carbono armazenado nos oceanos. Também não. Então, vamos pensar, a utilização de combustível fóssil interfere no ciclo de carbono, pois provoca, olha lá, aumento da produção de carbono de origem vegetal, de carboidrato de origem vegetal. De fato, isso que a gente falou, perfeito, faz sentido, faz. Mas até utilizar, como eu falei, todo o carbono que está sendo disponibilizado, produzir os vegetais, aumentar a quantidade deles e desenvolver de forma significativa esse CO2, ou essa quantidade de matéria orgânica que ele está falando, de carboidrato, não vai dar tempo. Até porque o CO2, ele aumenta a atividade fotossintética, depois o quê? Estabiliza. Ele entra, ele fica constante. Deu para entender a parada? Foi ou não? Não é uma função afim, de forma crescente, eternamente, em mesmo esplêndido. Deu para entender? Então, isso é uma pegadinha, porque a gente pode pensar daquela forma que eu descrevi. Beleza? Isso é uma pegadinha. E a letra D, ele fala justamente sobre isso, aumenta a quantidade de carbono presente na atmosfera. Isso vai ocorrer. E olha a pergunta, eu utilizar o combustível fóssil faz o quê? Aumentar a quantidade dele de CO2 na atmosfera, ou de carbono na atmosfera. Esquece o que vem depois. Beleza? Seja objetivo na sua resposta. Olha lá, segunda questão. A figura apresentada abaixo representa um dos ciclos biogeoquímicos conhecidos como Olha lá, está assimilando o CO2, o vegetal, assimila na fotossíntese, e os animals e algumas plantinhas aqui também estão liberando o CO2 na respiração. Ah não, é combustão e a respiração vegetal. Então, isso aqui está falando do ciclo de quem? Do CO2, do carbono, resposta letra C. Tranquilo? Alguns organismos buscam estratégias diferentes de nutrição. Pântanos e solos arenosos, pobres em nitrogênio, abrangem vegetais com estratégia e modificação morfológica que auxiliam a obtenção de nitrogênio fora do solo em que vivem. Dentre os grupos abaixo, assinale aquele que possui os vegetais que encaixam nessa estratégia. Vamos lá? Então, ele está falando que o solo é pobre em nitrogênio e em alguns nutrientes. E eu preciso de alguém para me ajudar e realizar uma estratégia aí, no caso do vegetal, para que ele consiga esses nutrientes. Beleza? Aí diz, pteridófita, epífita, carnívora, parasitas e micorrisas. Olha lá. Pteridófita é um vegetal normal que não tem nenhuma característica especial que para assimilar nitrogênio, principalmente o que ele está falando aqui, do solo. Epífita, ela está só em cima do outro vegetal para obter mais luz. Carnívora, ó. A carnívora, ela vai se alimentar de alguns animais, né? Ela só digere esses carinhas e obtém recursos dele. Parasitas, não. E as micorrisas, pode ser. Então, a gente tem duas aí. Olha a pergunta. Dentre os grupos abaixo, assinale aquele que possui os vegetais que se encaixam nessa estratégia. Qual a estratégia? Olha a estratégia. Modificação morfológicas que auxiliam na obtenção de nitrogênio. Modificação morfológica quer dizer que é uma estrutura do indivíduo. Ele vai ter isso. Foi ou não? Ele vai ter isso. Aí você deve observar que a estrutura é dele. Então, eu não posso falar de micorrisas. Por que micorrisas? Não pode ser. Embora a micorrisas seja um mecanismo que o vegetal tem aí para também obter mais recursos, não é só dele. Ele depende de um outro. Micorrisas é uma associação entre raízes e fungos. Beleza? Aí o fungo degrada, metaboliza, realiza a decomposição, oferece até nitrogênio também para o solo, que vai ser absorvido pelo vegetal. Agora, planta carnívora não. Foi uma adaptação dela, uma modificação dela e permite que ela venha a digerir animais e aí a digestão desses animais fornece nitrogênio para ela. Beleza? Então, letra C a resposta. Quarta questão. Quando se estuda o ciclo do nitrogênio, verifica-se que os seres que desenvolvem esse elemento, devolvem esse elemento à atmosfera, são bactérias particularmente denominada o retorno. Ela estava no solo. Quem devolve para a atmosfera são as bactérias desnitrificantes, que pegam o nitrito, retira o oxigênio dele por uma reação química e devolve esse nitrogênio. Então, desnitrificante. Beleza? Questão 5. O nitrogênio é essencial para a vida e o maior reservatório global desse elemento na forma de N2 é a atmosfera. Os principais reservatórios na forma... Os principais responsáveis por sua incorporação na matéria orgânica são micro-organismos fixadores de nitrogênio, que ocorrem na forma livre ou simbiótica em plantas. Os grandes ciclos biogeoquímicos... Animais garantem sua necessidade metabólica desses elementos pela... Vamos lá. Os animais, como é que eles conseguem assimilar o nitrogênio? A absorção do gás de nitrogênio na respiração? Não, né? Letra B. Ingestão de moléculas de carboidratos vegetais. Carboidrato não vai ter nitrogênio. Letra C. Incorporação de nitritos dissolvidos na água consumida. Letra D. Transferência de matéria orgânica pela cadeia trófica. Opa! Quando nós nos alimentamos de outro animal, ele tem nitrogênio. E a gente assimila dele. Ué, e como é que esse animal pegou? Por exemplo, quando a gente come carne bovina, a gente pega o nitrogênio dele. Beleza. E como é que o boi pegou? Da planta. E como é que a planta pegou? Do solo. E como é que o solo pegou? Aí desses micro-organismos. Beleza? Fixadores aí do nitrogênio. Letra E. Proto-cooperação com micro-organismos fixadores. Lógico. A gente chega lá e ó... Você pode me fornecer um pouquinho de nitrogênio hoje? Ela. Pois não. Tudo bem. Pega um pouco. Lógico que não. Nada a ver. Beleza? Então, resposta letra... Cadê? Letra D. Transferência de matéria orgânica pela cadeia trófica. Fechou? Letra 6. A figura abaixo é um esquema simplificado do ciclo do carbono na natureza. Observe que a glicose, a molécula orgânica, por um processo, ela é devolvida para a atmosfera na forma de CO2 e por outro processo, ela vira novamente molécula orgânica. No esquema, um representa os seres vivos em geral e dois somente produtores. Olha lá. Um pode ser os seres vivos, todos eles que respiram, oxidam a glicose e liberam CO2. Beleza? Enquanto que o 2 só pode ser realizado por seres autótrofos, fotossintetizantes. Beleza? Pode ser os produtores. Letra B. Um representa consumidores e dois decompositores. Não. Letra C. Um representa os seres vivos em geral e dois apenas os consumidores. Não. Letra D. Um representa produtor e o dois decompositor. Não. E E representa, um representa consumidores e dois seres vivos. Não. Então, resposta letra A. Beleza, galera? Olha agora. Dados experimentais demonstraram que uma plantação de cana-de-açúcar com cerca de 4 mil metros quadrados é capaz de retirar da atmosfera 20 toneladas de carbono por ano. Se não houvesse maneiras de desenvolver, de devolver a atmosfera carbono incorporado, provavelmente em poucos séculos os vegetais consumiriam todo o suprimento atmosférico de carbono. Cite três maneiras através das quais a reciclagem desse elemento químico pode ocorrer. Vamos lá. A reciclagem, né? Ele foi assimilado pelo vegetal e aí eu quero saber três formas de devolver esse gás carbono para a atmosfera. O primeiro é o que a gente faz? Através da respiração, que o próprio vegetal também faz. Então, primeiro, respiração. Segundo, decomposição. Quando esse vegetal morrer, ele vai ser decomposto. E na decomposição, libera CO2 também. E o terceiro seria aí a combustão. A combustão, utilizando, por exemplo, a cana-de-açúcar para a produção de álcool, etanol, que é combustível de carro, devolve CO2 para a atmosfera. Perfeito? Oito. O carbono é considerado um elemento químico de suma importância, uma vez que tem participação na composição química dos elementos e no composto de compostos orgânicos. Assinale a alternativa correta com relação ao seu ciclo. Um, a fotossíntese, a respiração, a decomposição e a combustão são processos responsáveis pelo fluxo e movimentação do carbono na natureza. Sim, a fotossíntese assimila, enquanto que os outros processos devolvem o CO2 para a atmosfera. 2. Através da decomposição do corpo de organismos mortos, o carbono sofre oxidação, dando origem ao dióxido de carbono para a atmosfera, somente em nível do solo. 2. Através da decomposição do corpo de organismos mortos, o carbono sofre oxidação, dando origem ao dióxido de carbono para a atmosfera, somente a nível de solo, somente a nível de solo é complicado, por quê? Vamos pensar, se eu decomponho no solo, beleza, e se fosse na água? Não ia decompor também? Vai decompor, vai ser liberado para a água, depois da água vai para a atmosfera, então é errado por conta disso. Beleza, galera? Tranquilo? Vamos lá. As plantas, durante a fotossíntese, se utilizam do carbono presente no gás carbônico do ambiente, para formarem o alimento, vários carboidratos, como frutose, glicose e sacarose. Perfeito. O CO2 é incorporado para justamente formar essas moléculas orgânicas. 8. A combustão, queima, de matéria orgânica provocada pelo homem é um dos mecanismos utilizados para que o oxigênio retorne ao ambiente na forma de CO2 e outros gases. Calma aí. O oxigênio participa da combustão, ele é um cumbruente, beleza? Só que não é por conta da queima do homem que ele vai retornar na forma de CO2, deu para entender? A queima pode acontecer, o homem pode realizar a queima de forma provocada pelo homem lá, mas não é por conta disso só. Beleza? Tranquilo, então? Falso. 16. Durante o processo da nutrição, os animais adquirem o carbono dos vegetais apenas de forma direta. E aí, verdadeiro ou falso? Falso. Por quê? Durante o processo da nutrição, os animais adquirem o carbono do reino vegetal apenas de forma direta? Não, indireta também, quando a gente se alimenta de outros animais. Fechado? Tranquilo? Então, não é só da forma direta. Até porque se a gente só se alimentar, só obtivesse recursos de origem glicídica, os carboidratos só de origem vegetal, a gente estaria ferrado se não comesse alguma parte ou a proporção suficiente de carboidrato ou de vegetais. Beleza? Letra 32. No ciclo do carbono, os carboidratos são utilizados pelos animais que os sintetizam e posteriormente são cedidos às plantas na forma de alimentos. Pode ser ou não? Olha lá, no ciclo do carbono, os carboidratos são utilizados pelos animais que os sintetizam e posteriormente são cedidos às plantas. Não é o contrário, não? Deu para entender a parada? Tranquilo? Então, não é que a gente produza, a gente se alimenta de origem vegetal. Beleza? Então, se a gente fosse somar aí a resposta e os itens corretos seriam apenas 1 e 4. Beleza? Foi? Então, questão 9. O desenho ao lado representa de maneira simplificada o ciclo do nitrogênio. As bactérias do gênero nitrossomas e nitrobacter agem respectivamente. Nitrossomas, elas pegam a amônia, se você não viu ainda o ciclo do nitrogênio, não lembra, confere o vídeo aí que está no link aqui na descrição, que está lindo, maravilhoso, te explicando tudo sobre o ciclo do nitrogênio. Beleza? Então, as nitrossomas, elas convertem a amônia em nitrito e a nitrobacter nitrito em nitrato. Beleza? Então, a gente vai ter aí o amônia em nitrito, a seta 4 e nitrito em nitrato, seta 3. Então, 4 e 3 respectivamente, letra C. Vamos nessa. Letra 10. Assinale com V de verdadeira e F de falso as proposições adiante. Na natureza, há um constante ciclo de elementos e compostos químicos que passam dos seres vivos ao ambiente e destes para os seres vivos. Com relação ao cálcio e ao seu ciclo, é correto afirmar que... Vamos lá. Primeiro item. Em os seres vivos, o cálcio se apresenta principalmente na forma de carbonato e fosfato. Beleza? Pode ser verdadeiro. Com a morte dos animais, que possuem esse elemento, em sua composição e com a decomposição das estruturas dos mesmos, os sais de cálcio são devolvidos à água e no solo. Perfeito. Os sais de cálcio são encontrados na organização do corpo das esponjas e corais. Sim. Beleza? Formando lá as estruturas rígidas dele, como as espículas, por exemplo. Outra. O cálcio integra as conchas dos moluscos e o exoesqueleto de vertebrados. Perfeito. Exoesqueleto também formado por cálcio e a concha dos moluscos. Ele é um elemento químico importante para a construção de moléculas orgânicas, como as proteínas e lipídios. Não. Aí pegou pesado, né? Já sabe que não. Então, falso. Onzima. Observe o ciclo representado a seguir. Foranã, foranã. Sobre o ciclo, podemos afirmar que... Que ciclo é esse? A gente está vendo aqui, ó. Chuva, decomposição. Quando a água... Diasã... Chega na água, correva... Opa! Não. Não é o ciclo da água. Calma. A gente pode estar falando aqui também do fósforo, né? Beleza? Sobre o ciclo, podemos afirmar que, ao contrário do ciclo, de ciclos como o da água, o ciclo do fósforo não tem envolvimento com a atmosfera. Sim ou não? Muito bem. Observe as setinhas aí, ó. Não tem envolvimento com a atmosfera. Letra B. A partir do fosfato, os vegetais sintetizam compostos inorgânicos, como os ácidos nucleicos. Ácido nucleico é inorgânico? Não. Ele é orgânico. Beleza, galera? As aves marinhas não desempenham um papel importante na restituição do fósforo marinho para o ambiente terrestre. Desempenham um papel importante, sim. Beleza, galera? É elas que vão trazer esse carinha de volta para o continente. Fechado? Ou a gente pescando, né? O fósforo é levado de volta ao solo através da respiração dos animais? Não. Ao contrário do que acontece com o cálcio, o fósforo não tende a se acumular no mar. Não, ele tende a se acumular no mar. Beleza, galera? Tranquilo? Deu para entender? Pô, chegamos aqui. Até o final. Pô, dá esse like. Comenta aqui. Deixa a tua dúvida. Tenho certeza que esse trabalho está te ajudando. Então me ajuda também. Beleza? Desenvolve esse canal comigo. Fechou? Galera, se você perdeu essa aula, volta, assiste de novo. Ou tem alguma dúvida, manda aqui nos comentários. Fala comigo lá também no Instagram, no direct. Tenho certeza que a gente vai trabalhar junto para desenvolver. Não esquece o link para o material está aqui embaixo. E o da aula completa sobre ciclos biogeoquímicos também está aqui abaixo na descrição. Beleza, galera? Tamo junto e até a próxima. Fui!